Olá pra você! Hoje eu vou falar pra você os melhores lugares para se investir. Melhor lugar. Então até o final do vídeo eu vou falar os melhores lugares para você investir seu dinheiro. E eu vou começar, antes de me apresentar, eu vou começar pela polêmica. Comece pela poupança. Poupança é investimento. Tem rentabilidade, ok? Vamos tacar três pedras. Alguém vai lá no comentário reclamar, mas é um começo, tá bom? Agora eu vou me apresentar. Meu nome é Wesley Pena, tenho mais de seis anos de experiência no mercado financeiro. Já tenho os principais bancos de investimento desse país, corretoras, muitas instituições financeiras aí. E a poupança, sim, é o primeiro investimento. É um investimento conservador, é um investimento de baixo risco, é um investimento que toda pessoa que pode começar a investir pode começar pela poupança e não precisa nem de perfil de investidor. Entendeu? Sim, eu estou energético. Estou nervoso com pessoas que falam que os melhores lugares para investir são ativos com risco. Não, eu nem sei seu perfil de investidor. Qual é o seu perfil de investidor? Você sabe qual é o seu perfil de investidor? Se você não sabe o seu perfil de investidor, você vai ter que entender. O principal hoje é separado em três. Se você é conservador, moderado ou arrojado. A maior parte das pessoas que começam a investir são conservadoras e a poupança, sim, é indicada para todos os conservadores. E também para os moderados e os arrojados. Eu sou um investidor arrojado justamente por já ter experiências no mercado financeiro. Afinal, também, visto em diversos ativos aí, mas tenho meus investimentos também na poupança. Então, logicamente, vão falar que o investimento na poupança não é. É investimento na poupança, é investimento porque tem rentabilidade. e taquem as pedras que vocês quiserem nisso. Outros lugares que são melhores para você investir. Primeiro, instituições financeiras já consolidadas no mercado. Por que instituições financeiras? Ah, Wes, eu não posso investir na empresa que surgiu ontem, do cara super famoso. Não é isso. Talvez faça sentido, dependendo da rentabilidade. Mas quando você começa, busque segurança, busque empresas sólidas, que tem nome. Bancos e instituições financeiras gastam muito dinheiro investindo em branding. Investindo em propaganda para mostrar que elas são empresas de confiança. Ok? Então, entenda que elas não estão gastando esse dinheiro à toa. Elas não estão tentando empresar pelo nome delas à toa. Porque essa confiança te traz segurança. Então, busque instituições financeiras sólidas, importantes, que estão entre as maiores do país. Porque isso vai, inicialmente, para você fazer muita diferença e vai te dar muita tranquilidade. Ok? Então, comece a investir na poupança. Então, vamos lá. Quais são as dicas de hoje? Primeiro, uma dica é, comece pela poupança. Outra, os melhores lugares são as melhores instituições financeiras desse país. Então, procure as maiores, as melhores provavelmente estão ali entre as maiores. Porque, dificilmente, uma das maiores não será uma das melhores. Tá bom? Outro fato também muito importante em lugares para você investir é, um deles é, não, 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 não faça isso. Não invista dinheiro físico dentro da sua casa. Não deixe dinheiro. Pelo amor de Deus, não coloque dinheiro físico dentro da sua casa. Dinheiro vivo dá muito trabalho. Muito, 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 muito trabalho. Principalmente, hoje, no mercado, no mundo digital, ter dinheiro físico vai te dar muito mais problemas do que o dinheiro online. Então, não faça isso. Não coloque dinheiro embaixo do colchão. Para você que, provavelmente, ainda... Você está vendo esse vídeo, eu sei que tem gente, já tive clientes que faziam isso. Então, não faça isso. Não é legal. Essa é uma dica de não fazer. Então, tem duas dicas de como fazer e uma dica de não fazer, tá bom? Se você quer saber mais sobre o mercado financeiro, não deixa de se inscrever. Clique no botão aqui para se inscrever, para ter mais conteúdos. O canal tem diversos conteúdos falando sobre investimentos aqui. Eu tenho certeza que um desses vai te ajudar, vai te melhorar a sua vida. Deixa o like, dá um botão, clica no joinha. O joinha compartilha, dá uma fortalecida aí no canal, para ter mais dicas sobre isso. E, deixa eu ver qual que é o próximo... Ah, eu lembrei. Deu uma esquecida aqui, mas eu lembrei. Eu vou deixar um link aqui embaixo, na descrição, do nosso e-book, Aprendendo Sobre Investimentos. E o nosso curso Aprendendo Sobre Investimentos. Tem outros materiais também, mas o principal, quando eu falo sobre investimentos, é justamente esses dois materiais, que visa justamente dar uma... Não estou falando rápido, né? Tem que dar uma respirada. Visa justamente trazer informações sobre o mercado financeiro de uma forma simples, prática e descomplicada, trazendo conteúdos ali que termos, que provavelmente são falados pelos seus... Pelos profissionais que trabalham com você. Então, os corretores, as pessoas ali, os assessores de investimentos, os próprios bancários. Então, é justamente tentar democratizar ainda mais o conhecimento sobre investimentos. Tá bom? Então, espero você nos próximos vídeos e invista com consciência, tá bom? Tenha muito cuidado com o seu dinheiro, pois ele é muito importante para a sua vida. Muito obrigado, espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.